Além de ser um famoso cantor gospel do Brasil, Regis Danese é também um homem poderoso que conseguiu atingir o sucesso graças ao seu esforço. E como ele já conquistou uma enorme fortuna durante sua carreira, ele sabe aproveitar muito bem a vida com muito luxo e conforto. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Neste vídeo conheça como é a vida luxuosa do cantor gospel, Regis Danese. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Regis Danese conquistou durante sua carreira. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele leva também, pois tudo foi conquistado com muito esforço e trabalho, e ele merece nossa admiração por ser um brilhante cantor. Carreira Nascido em 1973 em Passos, num município de Minas Gerais, Regis Danese descobriu ainda na infância o seu dom com a música. Jovem ele formou uma dupla sertaneja que ficou conhecida como Regis e Raí. E aos 15 anos ele saiu de sua cidade para gravar seu primeiro LP, que foi lançado em 1993 pela gravadora BMG, tendo grande aceitação do público. Em 1994, ele se mudou para Uberlândia, onde recebeu convite do cantor Alexandre Pires para integrar o grupo, só para contrariar fazendo vocal de apoio. Ficando por cinco anos no SPC, onde se destacou compondo muitos sucessos gravados pelo grupo como Te Amar Sem Medo, Nosso Sonho Não É Ilusão, Nunca Mais Te Machucar, dentre outras. Também fez parceria com músicos renomados como Peninha, Luiz Cláudio e Alexandre Pires. Regis compôs e também produziu muitos sucessos para outros cantores, como Daniel, Leandro e Leonardo, Jean e Giovanni, e muitos outros. Mas nesse tempo em que integrava o só para contrariar, Regis Danese passava por problemas no casamento. E foi aí que através de um colega do grupo que ele conheceu a religião evangélica se convertendo então ao protestantismo passando a seguir a igreja. Depois de três anos firme com Jesus, Regis começou a compor músicas gospel. Foi aí que veio a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum independente intitulado O Meu Deus é Forte lançado em 2005. Álbum esse que já lhe valeu a indicação para o troféu talento do ano seguinte nas categorias Melhor Álbum Independente e cantor Revelação. Depois lançou o álbum O Melhor Que Eu Tenho, assim como o anterior com muita pouca notoriedade no meio evangélico. Mas foi no ano de 2008 que Regis Danese lançou o seu álbum de maior sucesso intitulado de Compromisso. Das 12 faixas do álbum Faz um Milagre em Mim se tornou o maior sucesso de Regis Danese. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias. Desde então, Regis Danese se consagrou na mídia como um dos cantores mais populares do Brasil. A música esteve durante meses entre as mais executadas em diversas rádios evangélicas e não religiosas do Brasil. Com isso veio várias premiações como Troféu Talento em 2010 e em 2010 ele lançou o álbum Família. Já na gravadora MK Music foi lançado em 2011 o seu álbum Tudo Novo. Depois lançou ainda mais outros quatro álbuns A Glória é do Senhor de 2013, Profetizo de 2014, 10 anos ao vivo de 2017 e Dinheiro Não É Tudo de 2018. Em 2020 lança o álbum Natal em Família pela gravadora Sony Music. Casado com Kelly Danese há 26 anos, o casal tem dois filhos, a Brenda Danese e o Bruno Danese. Muita gente tem curiosidade de saber onde mora o cantor Regis Danese. E desde que começou a ganhar dinheiro pelo seu sucesso merecido, ele definitivamente não economizou ao gastar sua fortuna com uma residência bastante luxuosa e confortável. O cantor abriu sua casa que fica em um belo horizonte. E nas imagens podemos conferir de perto o luxo da mansão em que ele vive há algum tempo. Uma casa aqui nesse bairro está na faixa dos milhões de reais. A imponente estrutura da casa de Regis Danese já mostra que ela é de dois andares e é realmente luxuosa. E já temos uma bela vista da parte externa da casa com esse quintal maravilhoso que conta com uma grande piscina. Além de uma área verde contando também com vários vasos de plantas. Todo esse ambiente é extremamente aconchegante e convidativo para qualquer pessoa que aprecia relaxar. Aqui vemos a sala da casa, com uma estética branca e bem iluminada, que parece um ambiente simples, mas bem aconchegante. Onde vemos o sofá bem confortável, um lugar bem espaçoso onde Regis recebe seus amigos. Além de ser toda decorada com quadros de sua participação nos programas de TV, o que chama a atenção mesmo são os vários de discos de ouro, platina e diamantes que Regis já conquistou durante sua carreira de sucesso. Veja que encanto de cozinha, bem espaçosa onde ele pode preparar suas gostosuras. Apesar de Regis da Nese não gostar muito de cozinhar, mas ele arrisca fazer algumas gostosuras. Mas como vemos essa cozinha, é o sonho de milhares de brasileiros. Na copa vemos uma linda mesa cheia de louças que saltam ao olhos e sempre é claro, bem farta. Ao lado há uma espécie de salinha onde Regis usa para ver TV. Podemos ver um sofá bem confortável e uma rack de madeira, toda decorada com itens que remete à música e sua religião. Na sua casa Regis da Nese também possuiu uma academia que se transforma em ambiente de boate, isso mesmo. O cantor pode malhar curtindo um bom som, gospel é claro. Ele e a esposa e seus filhos compartilharam muito momento felizes na casa. E aqui vemos o seu quarto bem espaçoso, que oferece todo o conforto que se possa imaginar, que proporciona uma excelente qualidade de vida. A parede é decorada com o quadro de seu casamento. O grande closet de roupas do cantor chama também bastante atenção. Contém peças de roupas caras e de algumas marcas bem famosas. E sua luxuosa casa é onde ele busca refúgio e descanso da vida agitada dos seus shows. Apesar dele nunca ter revelado o valor de seu imóvel ao público, provavelmente deve ter investido um bom dinheiro. Para se ter uma noção, existem casas nesse mesmo padrão, nesta mesma região, que chegam a custar mais de um milhão de reais. Carros de luxo Apesar de já fazer sucesso e já ter uma carreira há anos, afinal é claro que Regis da Nese também não pouparia dinheiro nem sua fortuna para tornar sua vida mais luxuosa ou para conseguir realizar seus sonhos, como por exemplo, possuir belíssimos carros em sua garagem. Regis da Nese sempre está ocupado fazendo shows por vários lugares do Brasil, mas isso não impede dele sempre utilizar confortáveis veículos para se locomover em seus dias de descanso. E já que muitas pessoas se perguntam quais são os veículos que Regis possui em sua garagem, contudo em sua garagem já foi flagrado, por exemplo, um Kia Sorento na cor branca. Um SUV de luxo capaz de oferecer muito conforto e segurança. Um enorme veículo ideal para quando ele quiser se locomover com mais espaço, oferecendo muito conforto e ergonomia para todos os passageiros. O interior do veículo possui um acabamento impecável com seus bancos de couro e capacidade para sete lugares. Câmbio automático de seis marchas que pode alcançar a 190 km por hora. Seu preço, de acordo com um site de vendas, custa mais de 62 mil reais. Afinal, para se ter uma ideia do preço desse carro, existem modelos mais novos que chegam a custar por volta dos 297 mil reais. E subindo o preço, um outro veículo, que também já foi visto em sua garagem, foi uma Pajero, que parece ser do modelo Full HPE da Mitsubishi, ano 2018-2019. Um carro tamanho família de luxo que possui revestimentos internos de primeira, além de seu visual externo robusto. Assim, esse enorme carro é capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros com seus bancos em couro. E para adquirir um possante desse em sua versão mais completa, é preciso desembolsar cerca de R$ 259 mil a R$ 265 mil. Um outro veículo que já foi visto sendo dirigido por Regis Danese foi essa picape Chevrolet S10. Trata-se do modelo 2.8 CTDI LS4WD, ano 2021, uma caminhonete com sua cabine dupla capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros, possuindo um acabamento interno espetacular com seus bancos belíssimos. O preço dessa belezinha parte de R$ 125 mil e pode ultrapassar os R$ 230 mil. E apesar de especular em que Regis Danese tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, diversas fontes especulam também que ele seja dono de uma picape Ram 4x4. Ele já compartilhou em suas redes sociais e escreveu, pegando o meu carro aqui na Car Experts, a maior e melhor distribuidora brasileira aqui em Orlando. Pela foto trata-se do modelo Larami 6.7 ano 2020. O veículo é equipado com um supermotor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 11 segundos, assim conseguindo atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 160 km por hora. O interior possui um acabamento super requintado, o que era de esperar quando se trata de uma caminhoneta como essa que pode ocupar 5 pessoas. Desse modo feito especialmente para quem ama a liberdade de dirigir, esse veículo pode ser adquirido por aproximadamente R$ 427 mil. Num site de vendas na internet, esse modelo pode custar até R$ 444 mil. Por fim, em sua versão mais recente, esse modelo custa por volta de R$ 484 mil. Afinal, o que se espera de Regis Danese é que seus carros reflitam o luxo e a exigência do cantor como bom milionário que é. Em Orlando, nos Estados Unidos, o cantor já foi flagrado com um Camaro de Cor Vermelha, um dos carros mais rápidos fabricados pela Chevrolet. O carro do modelo esportivo de luxo LT RWD ano 2020 é um conversível feito para quem gosta de acelerar e que pode chegar até 250 km por hora. Contudo, o interior do veículo possui um acabamento impecável, com materiais de primeira linha que que trazem bastante sofisticação ao ambiente. Esse veículo com porte bem pomposo pode chegar a custar R$ 377 mil. O cantor já postou abertamente dirigindo o Camaro pelas ruas de Orlando, como vemos uma máquina de alta performance de 461 cavalos. Já aqui no Brasil, no ano de 2022, Regis Danese foi visto dirigindo um Corolla Cross. Apesar de não ser um carro super atraente, o Toyota tem seu charme e certamente cativa os apreciadores da marca, como Regis Danese que adora viajar no seu Toyota Cross. Um belo carro com seus atributos para uso familiar que disponibiliza cinco lugares todas bem confortadas em seus bancos em couro. Um automóvel com acabamento externo espetacular conforme mostra as imagens. Com câmbio automático de dez marchas e inúmeras soluções tecnológicas. São cerca de 13 segundos para atingir 100 km por hora e a velocidade máxima de 170 km por hora. Fala a verdade quem nunca imaginou dirigindo um carro desse. Um belíssimo carro capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar sendo o sonho de consumo de muitas pessoas. E talvez seja por isso que o preço desse incrível carro pode chegar a ultrapassar mais de 150 mil reais, dependendo das especificações. Apesar de supostamente esses automóveis serem ou não de Regis Danese, isso mostra que o cantor sabe muito bem como desfrutar do seu dinheiro, com máquinas luxuosas, potente e caras. Onde a gente vai é assim, para a glória de Deus. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Brasil, 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 Brasil. Além de ser apaixonado pela música, vemos que também Regis Danese é apaixonado por automóveis, inclusive está sempre sendo flagrado em diversos veículos, sendo alguns desses bastantes luxuosos como os que vimos. Sítio Regis Danese está mesmo de bem com a vida. O cantor segue realizando shows em todo o Brasil levando a mensagem de Jesus através da música. Mas quando tem uma folguinha ele corre para o seu sítio, que fica nos arredores de Belo Horizonte. Segundo o site Super Esportes, seu sítio fica em Uberlândia, Minas Gerais. Nas redes sociais, o cantor tem feito postagens em sua página em que ele aparece em seu sítio. Essa área da casa é equipada com forno a lenha. É um dos cantinhos preferidos de Regis. Franguinho caipira, canela amarela. As coisas simples dessa vida são as melhores. E é nesse cantinho bucólico tranquilo e cercado por vasta área verde de uma pureza de paz, que o cantor passa momentos agradáveis em família. Nesse vídeo, ele aparece junto de sua família cantando. Segundo o site R7, perguntado sobre um lugar para descansar, Regis respondeu, Meu sítio. Conforme lemos. É, realmente para quem é fã se derretem e rasgam de elogios para o cantor ao ver tantas coisas que ele já conquistou. Mesmo não se tendo informações sobre o valor do sítio, é possível imaginar que o cantor deve ter investido um bom dinheiro. Avião Um dos cantores mais queridos do Brasil, Danese hoje pode se dar ao luxo de escolher onde quer fazer apresentações, diferente do começo de sua carreira quando a agenda estava sempre lotada. Para cumprir sua agenda sempre de shows e compromissos, Regis Danese sempre tem à sua disposição jatinhos particulares. O que é mais confortável e permitem o ganho de tempo necessário para o cantor retornar para a família mais rápido. Ele já foi visto em jatinhos executivo como as imagens registra. Regis Danese também já postou em suas redes sociais fotos com outros jatinhos que são aeronaves fretadas de táxis aéreos. Além disso, não se sabe ao certo se o cantor já adquiriu seu próprio jatinho. Mas uma coisa é fato, é preciso desembolsar um bom dinheiro apenas para fretar aeronaves. E sabemos que dinheiro não é problema para o cantor. Fortuna Regis Danese já com seus 50 anos continua fazendo shows por todo o Brasil e é um dos cantores mais bem sucedido através da música gospel. Foi um cantor que ganhou muito dinheiro no auge da carreira e o que vimos é que ele não mede esforços na hora de usufruir da sua fortuna. O cantor segue com mais de 7 milhões de seguidores no Facebook, 640 mil de seguidores no Instagram, o que representa uma grande oportunidade para parcerias e trabalhos publicitários. Ele tem também milhares de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Regis Danese também é dono de um canal no YouTube, onde ele publica seus trabalhos musicais. Hoje ele já conta com mais de 500 mil de inscritos e este número só vem crescendo. Apesar de já estar muito tempo nessa carreira artística, ele continua fazendo shows embora não seja o mesmo sucesso do auge. Mas segundo o portal de notícias G1, Regis Danese foi contratado pelo governo de Roraima para cantar na festa do arraial de São João. E o seu cachê pago foi de 82 mil reais. E como o cantor faz muitos shows por mês, provavelmente tem ganhado um bom dinheiro. Por fim, não se sabe ao certo qual é o valor da fortuna de Regis Danese, mas com certeza ele possui um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima!